Eu sinceramente não sei nem como começar esse vídeo, porque pra mim, esse final, eu vou apagar da minha memória e pra mim o final foi o episódio 5, da parte 1 ali de American Horror Story. Porque sinceramente, esse episódio 6 ficou cheio de buraco de narrativa, apresentação de coisa que não precisava, o final teve assim, uns passes de mágica pra poder resolver certas coisas, mas vamos comentar ele rapidinho, porque depois eu quero fazer algumas teorias baseadas no teaser da segunda parte do que vem aí pra frente. É possível que o Ryan esteja guardando um plot twist criativo que faça as coisas se conectarem e tudo faça sentido no final? Ainda há esperanças, a gente ainda tem 4 episódios aí pra frente pra resolver isso, mas assim, perdi um pouco a esperança pra falar a verdade, eu não sei se vem não, mas vamos lá, né? Então vamos ao começo do episódio, quando encontraram o corpo da policial, e daí uma policial do estado veio investigar esse caso, ela conversa com o conselho da cidade, ou seja, a gente teve a introdução de uma policial nova e do conselho da cidade, que é toda uma narrativa que poderia ser explorada, pra quê? Se era o último episódio, não entendi o contexto ali, ficou um buraco ali dessa narrativa que poderia ter sido explorada. Ok, continuamos então com um dos caras do conselho, que a gente já viu várias vezes, né? Que é o designer de interiores, vai até a Bel, o Austin e a Química pra poder falar, olha, vocês precisam resolver essa situação. Novamente, é algo que a gente já viu nessa temporada, que foi o que a Química falou pra Bel e pro Austin, vocês precisam resolver essa situação, ou seja, ficou batendo na mesma tecla. Tem necessidade? Não tem. Então... E aí as coisas começam a ficar cada vez mais sem sentido nesse episódio. A Úrsula vai até os pálidos, consegue conversar com eles sem ser atacada, e fazer eles tomarem uma outra versão da pílula, que faz com que eles ataquem outras pessoas que estão tomando as pílulas. A Química explica isso um pouquinho mais pra frente, que na verdade é uma versão anterior da pílula, que fazia eles virarem uns contra os outros. Fez sentido? Não fez. Porque na realidade a Úrsula teria sido atacada, né? Quem queria conseguir conversar com um pálido, que é uma criatura meio que com instintos animalescos. Aí a história continua com o Harry e a Alma indo resgatar o bebezinho do Austin e da Bel, e essa cena foi extremamente rápida. Eles chegam lá, aí vêm os pálidos, matam o Austin e a Bel, e aí a Alma, finalmente tem uma... Essa cena sim foi um ápice, a Alma mata o próprio pai. Isso foi interessante? Foi interessante. Mas dado o contexto ali das coisas acontecendo, não fez o menor sentido ou impacto dramático. Ai, gente... Eu vou até falar uma questão técnica aqui. Quando o Harry e a Alma chegam na casa da Bel, a gente vê a luz de fora vermelha com uma determinada saturação bem apagadinha. Mas quando a Úrsula chega, essa luz vermelha pela porta tá estourada assim de saturação super vermelha. Sabe, nem em quesito técnico esse episódio teve consistência, teve buraco em todas as partes. Parece que alguém falou assim, ó, adicione mais um episódio aí só pra poder terminar isso daí. E ficou desse jeito. Terminamos então a parte 1 com o quê? Um pulo temporal de 3 meses. A Alma, a Química e a Úrsula estão morando em Los Angeles. A Alma tá tentando entrar na fila harmônica, uma história bem interessante que poderia ter sido explorada, mas que foi basicamente ela matando um concorrente. A gente nem sabe se ela conseguiu entrar ou não. Aliás, outra coisa que ficou em aberto, a gente nunca viu a obra-prima da Karen. A que ela fez ali na praia. A gente não viu isso. Será que vai ser mostrado? Não tenho esperanças, pra ser sincero. Vamos lá. A Úrsula, então, continua dando pílulas pras pessoas que ela acha que pode ter talento. Inclusive, ela distribui pílulas em um workshop ali de escrita. E a gente termina com Los Angeles em caos, com vários pálidos atacando as pessoas. A Química com o bebezinho no carro. A gente não sabe o que aconteceu com a Úrsula, mas dá a entender que ela ainda tá viva, dando os rolê dela aí fazendo as coisas. E a Química fala pro bebezinho, vamos embora dessa cidade, e quem sabe eu não crie uma pílula que faça a gente viver pra sempre. Algo do tipo. E aí termina a temporada. Foi péssimo. Foi péssimo. Eu não tenho outro jeito de falar. Pra mim, nada prestou. A gente introduziu vários personagens que seriam interessantes de explorar nessa parte, que não foram. A gente não teve tempo pra isso. Várias das narrativas que foram muito bem estruturadas ao longo da temporada acabaram de forma muito besta, que foi, por exemplo, a narrativa do Austin e da Belle. Eles pareciam tipo irmãos gêmeos ali, colados um com o outro, que não fazia coisas exclusivas ali, morreram juntos e, sabe, não foi bem explorado. Conselho, policial, estatal, essas coisas, não sei nem pra que que introduziu. Poderiam ter feito de outra forma essa questão. E várias coisas, igual o desenho da Karen, que nem foi mostrado. Enfim, não quero nem mais falar sobre isso. Vamos falar sobre o teaser da parte 2, que, assim, tem quatro episódios, mas se forem quatro bons episódios, tudo bem, né? A Lily vai fazer a personagem da Amelia Earhart, que é uma pilota do mundo real que desapareceu voando sobre o Pacífico e, provavelmente, ela vai reaparecer ali no deserto dos Estados Unidos depois de ter sido abduzida por alienígenas. Então, alguns anos pra frente, provavelmente, ela reaparece, cai o avião dela ali nesse deserto, que a gente vê alguns destroços e ela aparece ali com umas marcas nas costas. Então, claramente, sim, foi abduzida e o presidente tá indo investigar essa questão. A gente vê também uma cena em que a Amelia tá deitada numa maca desacordada com duas enfermeiras mortas do seu lado e uma pessoa com uma arma entrando no laboratório. Não dá pra saber se foi essa pessoa que matou as enfermeiras ou se foi a Lily desacordada... Lily não, a Amelia desacordada na maca. Ali no fundo, dá pra ver também alguns raios-x que depois eles colocam um plano detalhe mostrando realmente que dá a entender que alguma coisa foi feita no corpo dela, provavelmente algum tipo de implante na cabeça. A gente tem também algumas cenas coloridas, ou seja, vão ter duas linhas do tempo, uma mais antiga e uma mais nova. Essa mais nova dos jovens, eles tão indo, sei lá, numa praia, em alguma coisa que vai passar pelo deserto e eles dão de cara com uma cena com várias vacas mortas. A gente também vê um holofote caindo sobre o carro, então eles vão ser arrastados pra essa narrativa dos alienígenas. Tem algumas cenas coloridas de alguns laboratórios e coisas do tipo, então eles devem ser sequestrados também pra poder ter estudo sobre eles, mas não dá pra saber direito o que que é. Agora pra parte principal, a gente vê várias cenas de mulheres com roupas antigas sendo abduzidas, uma sendo levada pro teto, outra saindo com uma luz estourando pra fora, bem no estilo que era realmente em Asylum. E a gente tem também a autópsia do alienígena e aquela mulher voando no corredor, indo em direção ao presidente. Nessa cena, a gente consegue ouvir o presidente pedindo pra eles pararem de matar as pessoas e dizendo que eles podem entrar em um acordo. Em outra cena, a gente vê essa mesma mulher possuída dizendo ali numa reunião que eles querem criar um híbrido de humanos com alienígenas. Então vamos pra teoria dessa parte 2, que a gente já viu que nessa primeira parte a lógica e a criatividade não tá sendo muito necessária nessa temporada, então eu acho que o que vai acontecer é algo bem simples. O governo dos Estados Unidos provavelmente tá estudando alienígenas numa base militar e ao mesmo tempo os alienígenas estão abduzindo pessoas, matando pessoas e coisas do tipo para um experimento próprio. Acontece que essas pessoas abduzidas devem ter algum chip implantado ou coisa do tipo que possibilita que elas virem meios de comunicação, que é aquela cena da mulher flutuando falando com o presidente. Ela vira um walkie-talkie para poder falar com os seres humanos. Inclusive a gente vê a personagem da Sarah Paulson também flutuando em um momento, eu acho que ela vai ser a mulher do presidente ou alguma coisa do tipo, não tenho certeza, mas o que significa que ela deve ser abduzida também. Com isso, o governo consegue se comunicar com essas criaturas e eles entram em comum acordo para criar um projeto híbrido. Metade humano, metade alienígena seria uma criatura evoluída. Aí que entraria o plot twist da temporada, que são essas cenas coloridas dos jovens nos dias atuais. Esse projeto híbrido que começou lá na década de 50 e 60 pode continuar a existir e eles continuam fazendo os testes em seres humanos, no caso, nesses jovens. Inclusive uma cena no teaser vê um garoto com a barriga inchando. Então ao invés deles virarem híbridos, eles ficam grávidos dos bebês híbridos. Tem vários filmes alienígenas que é desse jeito, né? Só que o que seria interessante que eu espero que eles façam caso essa seja a narrativa é que nessa cena atual que a gente vai ver o jovem em cenas coloridas, a pessoa que esteja comandando esse projeto híbrido seja a Química. Ou seja, vai ser o passado da Química. Não vai ser necessariamente a mesma linha do tempo que a gente viu a história dos pálidos. Vai ser alguns anos antes quando a Química ainda trabalhava para os militares. Com isso, a gente veria toda a trajetória dela dentro da base militar, mais o momento que ela teve o divórcio difícil. Ou seja, quando ela provavelmente teve que fugir do local junto com os ingredientes para fazer essa pílula. Faria sentido? Faria! E eu acho que a única forma de salvar essa parte 1 que acabou agora que não ficou nada boa esse final é lá no final da parte 2 a gente ter novamente um pulo temporal agora sim para os momentos atuais e a gente ver a Química fazendo experimentos no bebê dos Gardner que ficou com ela. E esse bebê ser o futuro da humanidade. Sei lá, ela criar o híbrido que ela tanto buscou conseguir criar. Então, resumidamente, eu acho que a gente vai ter um flashback lá para a década de 50 vendo os experimentos militares com aliens quando eles começaram a entrar em contato. Depois a gente vai ter um pulo temporal para ver os dias atuais que não são tão atuais assim dos experimentos da Química fazendo esse projeto híbrido e depois mais um pulo temporal vendo aí sim os dias atuais da Química terminando esse estudo dos alienígenas e eles vindo pegar o híbrido ou coisa do tipo, sabe? Eu acho que é a única forma que essa temporada faria sentido a não ser que seja realmente uma double feature ou seja, a primeira parte não tem nada a ver com a segunda parte. E se for isso, gente, pelo amor de Deus, que temporada ruim que está sendo. Sinceramente, desculpa, eu sei que tem gente que está gostando. Eu não estou conseguindo entender a necessidade disso tudo acontecer, dessa correria toda que foi. Mas é isso, o que vocês acham dessa temporada? Eu tenho até uma outra teoria na minha cabeça que é algo que eu acho que seria super interessante mas eu sei que não vai ser isso que vai rolar. Eles poderiam criar essa primeira parte da temporada como sendo uma linha do tempo e essa segunda parte uma outra linha do tempo. Essa primeira parte com os seres humanos virando pálidos e coisas do tipo iria ter modificado a evolução dos seres humanos para eles no futuro virarem aquelas criaturas greys, sabe? Então os pálidos evoluem ao longo de milhares de anos para esses aliens que a gente acha que são alienígenas. Daí eles pulam para outra linha temporal quando eles dizem que querem criar híbridos com seres humanos são os próprios seres humanos dessa outra linha do tempo dos pálidos tentando salvar a humanidade ou se salvar. Então eles querem criar híbridos que conseguem viver melhor coisas que, sei lá, não conseguem se reproduzir. Inclusive isso é uma teoria dos greys do mundo atual seria muito interessante eles fazerem esse jogo. Deu para entender? Eu não sei se eu consegui explicar essa teoria mas enfim não vai ser isso que vai rolar, né? Convenhamos a gente só tem quatro episódios não vai dar tempo deles fazerem tudo isso. Deve ser algo mais simples como no caso da pesquisa da química ou estudando seres humanos. Aí nem sei, gente. Eu só estou animado porque eu amo alienígenas eu amo ver essas coisas de alienígenas e eu queria muito uma temporada sobre isso. Então se eu vou ter quatro episódios eu vou aproveitar esses quatro episódios. É isso! Se vocês tiverem qualquer outra teoria coloca aqui embaixo e me diz o que vocês acharam dessa papagaiada de final da parte 1 porque eu sinceramente detestei. E é isso! Se vocês gostaram do vídeo de hoje clica aqui embaixo se inscreve já me perdi todo aqui e eu vejo vocês na próxima semana e no próximo episódio pra gente discutir o que realmente aconteceu nesse primeiro episódio da parte 2. Tchau!